Boa tarde, gente. Primeiro, desculpem pelo atraso. Primeiro, obrigado pela presença de todo mundo, obrigado por quem está acompanhando a gente pelo canal do Instituto Evandro Chagas no YouTube. A gente só queria dar um aviso antes de tudo que, em relação à decisão eliminada da Justiça do Pará da semana passada, que determinava que o Evandro Chagas vai fazer a análise de 300 pessoas de comunidades de Barca Arena, a gente não vai se pronunciar porque a gente ainda não foi oficiado. Lembrando que a Justiça ainda está dentro do prazo para fazer essa notificação com o Instituto, que é um prazo de cinco dias. Bom, a gente chamou vocês aqui porque a gente vai divulgar o segundo relatório técnico referente aos riscos de saúde ambiental nas imediações da empresa Hidro Embarca Arena na região metropolitana de Belém. Para organizar um pouco a nossa sistemática, o doutor Marcelo vai fazer a apresentação, depois a gente vai abrir para perguntas para o doutor Marcelo, e depois a gente vai ouvir o doutor Antônio Marcos Mota Miranda, que é um médico pesquisador também da Sessão de Meio Ambiente do Instituto Evandro Chagas, e como médico ele vai poder falar um pouco mais para vocês sobre os riscos dos resultados que a gente vai divulgar aqui hoje à tarde. Então, doutor Marcelo, por favor. Boa tarde. Então, nós gostaríamos primeiro de esclarecer que este daqui, o relatório, ainda está preliminar, porque ainda existem etapas que precisarão ser concluídas, mas são etapas que ainda demoram muito. Então, não são análises tão rápidas quanto a questão das análises de água e efluentes, que foram as análises de água e efluentes, que foram as águas, foram os materiais que foram avaliados nesse momento. Então, esse é o nosso relatório, 003 barra 2018, estará disponível amanhã no site do IEC, provavelmente. Esse relatório, a gente vai colocar uma série de situações, mas ele se resume em dois aspectos. Nós fizemos uma grande caracterização de todos os efluentes que circulam por dentro da empresa Hidrolo Norte, em parceria com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. E fizemos também algumas atividades em parceria com o Imbama, e também algumas atividades em parceria com o Centro de Perícias Ambientais do Instituto Médico Legal. Então, aqui existem muitas características que vão precisar ser elucidadas, então nós vamos, aos poucos, mostrar tudo isso. Bom, como todos já sabem, no dia 17 de 12, o pressuposto, nós defendemos que houve transbordo de efluentes na região da Hidrolo Norte, como também identificamos no nosso relatório anterior, também a existência de um canal clandestino, um tubo clandestino. Depois disso, nós avançamos nas discussões para entender aquele complexo, e novas denúncias foram aparecendo, e nessas novas denúncias foram descobertos, por exemplo, não mais um tubo clandestino, um canal inteiro que era usado como bypass. Esse canal, ele é usado, já declarado pela empresa oficialmente, é usado para lançamento de efluentes sem tratamento, diretamente no Rio Pará. Além desse, mais recentemente, nas duas últimas semanas também, já foi uma notificação da CEMAT também, Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado, que mostrou a existência de um outro canal. Esse canal que denominamos de canal por onde passavam efluentes de cinzas, mas também não declarado pela empresa, então era um canal que é considerado irregular nesse momento. Então, nós tivemos algumas questões, que era a localização desses dois canais irregulares, lançamento de efluentes não tratados. Eu vou um pouco mais para cá, porque eu não estou enxergando, viu? A avaliação da qualidade das águas nos rios e garapés de Barca Arena e a Betetua, porque existiam mais pessoas reclamando, mais pessoas que estavam, na realidade, relatando que as suas águas poderiam estar contaminadas. Temos uma situação também, que foi o tombamento de um caminhão, contendo efluente na PA-481 em Barca Arena. Então, tudo isso, nós conseguimos fazer uma avaliação agora em alguns objetivos, que era avaliar a qualidade das águas superficiais nos rios de Barca Arena e Abaitetua. Tivemos importante apoio, uma grande parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Barca Arena, Secretaria Municipal de Meio Ambiente também de Abaitetua, a CEMAD e a CEMEIA. A avaliação do risco do lançamento de efluente em lama vermelha, devido ao tombamento de um caminhão na PA-481. Avaliar o risco também do lançamento de resíduos efluentes em canais irregulares localizados na planta industrial. E avaliar o risco referente ao lançamento de efluentes tratados a partir da estação de tratamento de efluentes, que dá da Norte e do Algo Norte. Bom, a partir disso daqui, voltando, nós focamos sempre em resultados fisico-químicos e análises metais, porque é a resposta rápida pela característica dos efluentes que estão presentes na empresa. E aí nós iniciamos algo que é algo que nós nunca tivemos essa informação, esse dado, esse dado ele realmente se existe, ele nunca foi divulgado, que foi a caracterização total dos efluentes, tá bom? Porque existiam muitas polêmicas. Uma das polêmicas, ah, o efluente da lama vermelha não contém, por exemplo, níveis de chumbo. É uma das polêmicas que existiam, tudo bem? Então nós resolvimos fazer uma caracterização geral desses efluentes. Então nós temos efluentes da bacia DRS-2, efluentes das bacias DRS-1, temos efluentes das valas, que tem também um discurso sobre águas pluviais, efluentes da vala na Samp-45, do tombamento. Aqui é o primeiro dado, tá certo? É o dado de alumínio. Então deixando claro que isso aqui é o que está circulando dentro da planta industrial, ok? Não é o que está circulando no ambiente. Então dentro da planta industrial, os níveis de alumínio, na DRS-1, chegam a alumínio dissolvido, se esclareça bem isso, chega ao nível de 600 ppm, ou 600 mil ppbs. Então é um nível muito alto de alumínio que você tem nos efluentes que passam pela DRS-1. Também temos uma zona de mistura dos canais do canal antigo, temos o tubo de espejo de canal antigo, temos também as áreas que são zonas de mistura de efluentes de cinzas. Isso tudo nós avaliamos e novamente encontramos também níveis altos de alumínio por esses canais de cinza. Então não é apenas algo por coincidência, depois nós vamos chegar até aí. Em frente, fizemos a caracterização desses efluentes também quanto à presença de ferro e titânio. Todos os canais, todos os locais foram avaliados, tá bom? Da mesma maneira que o alumínio. E avançamos um pouco mais. Fomos justamente na questão que gerou uma certa polêmica, que é a avaliação de metais tóxicos, tá bom? Presentes nesses efluentes. Então, ficou claro pelos nossos dados que os maiores níveis de metais tóxicos são encontrados nos efluentes da DRS-1, ok? E aí nós estamos citando alguns deles. Arsênio, cromo, níquel, chumbo, celeiro, cobalto, cobre, solvido. Isso tudo foi encontrado em níveis altos. E aí, um detalhe também importante. Na canaleta da área de cinzas, também encontramos esses níveis altos desses efluentes, desses metais tóxicos. Então, voltando aqui. E aí nós temos uma questão que é bem importante, tá bom? Nós detectamos, tá bom, que na área da DRS-1, também são jogados resíduos de cinzas. Então, o efluente, que só seria o efluente da lama vermelha, não é verdadeiro. É uma mistura de efluentes. Efluentes de cinzas e efluentes de lama vermelha. Isso faz com que o nível desses metais tóxicos na DRS-1 seja muito mais elevado. Diferente da DRS-2, onde você não tem o lançamento desses efluentes de cinzas. Ok? Então, isso daqui é uma característica bem marcante desse novo estudo, porque mostrou exatamente que você tem, sim, origem de metais pesados, tá bom? Que estariam circulando pelos efluentes da empresa. Aqui também, continuando, para outros metais, tá bom? Nós fizemos uma caracterização bem completa. Aqui, bário, manganês e zinco, tá bom? E aí a gente tem também a mesma coisa, na DRS-1 esses níveis aumentam muito, tá bom? E também aumentam muito nas canaletas, nos canais de cinza. Temos também, e aqui também é uma coisa que chama atenção, que esses efluentes também aumentam os níveis de cádimo, mercúrio, tá bom? Até urânio e prata são encontrados nesses efluentes da DRS-1. Assim como também são encontrados nas zonas das canaletas, tá bom? E nos canais antigos. Aqui é aquilo que é característico, né, desses efluentes, tá bom? E uma das coisas que a gente precisa voltar aqui e entender bem é que tudo isso circulava por todos os efluentes. Não tem efluente dentro da empresa, tá certo? Que não precise de tratamento, tá bom? Então, todos os efluentes têm necessidade de tratamento. Então, aqui é o nível de sódio, que faz parte da característica fisicoquímica. Sódio, cálcio, cloreto. O nível de cloreto também é muito alto nos efluentes da empresa. Aqui é a característica do pH desses efluentes. Aqui outras características fisicoquímicas, como condutividade, sódio total, a temperatura desses efluentes. E, bom, aqui tem um detalhe que é importante. Esses efluentes, quando tratados, eles possuem uma característica bem diferente. Diminui muito, tá bom? O nível, tá certo? Da maioria desses metais tóxicos, diminui bastante. Quando você tem um efluente tratado, não isentando totalmente. Ok? Então, aqui você tem toda a característica também do efluente tratado, que foi feita por nós. Bom, aí vem a questão, que talvez seja uma das questões mais polêmicas desse segundo relatório. Bom, nós, então, iniciamos várias etapas, tá bom? De entendimento do que nós estávamos encontrando, tá bom? Na região, tá certo? E aí temos algumas novidades, tá bom? Nós tivemos níveis elevados, tá certo? Níveis elevados, é fora da legislação, de pelo menos cinco a seis elementos químicos, dependendo do ponto que você está avaliando. E aí, isso foi encontrado onde? Nós encontramos esses níveis elevados no rio Morucupi, e aí, para a gente até descaracterizar logo uma polêmica, esse trecho do Morucupi, que foi avaliado aqui, foi um trecho entre o Vila Nova e as nascentes. E nessas nascentes do rio Morucupi, nós encontramos não mais somente chumbo, encontramos também níveis elevados de arsênio, de mercúrio, de chumbo, de cromo, entre outros elementos químicos, também são tóxicos. Bom, também nessa nascente do Morucupi, nós encontramos níveis muito elevados de... Como se diz? Níveis elevados de alumínio, tá bom? E ainda em torno de dois, mais de dois ppm's, níveis elevados de ferro dissolvido, e encontramos também níveis elevados, tá bom? Aqui é bem importante, porque você tem aqui o sódio, o sódio bem presente nas características desses efluentes. Bom, aí vem uma questão, né? Porque existe um relatório da empresa, divulgado também, que diz que nesses rios não teria perigo, porque analisaram o pH. O pH realmente está normal, mas não significa que não tenha outro tipo de contaminação. Então, isso é uma das coisas que nós também precisamos destacar aqui. Temos também outras características do rio Morucupi, e temos também aqui o outro lado, que isso daqui, na realidade, nós temos que... Todas as águas... Prestem bem atenção, né? Porque aqui nós estamos falando de coletas que foram feitas no rio Pará, onde você tem um volume de água muito grande, ok? Você tem alto poder de iluição, mas no rio Pará, tá bom? Na Praia de Beja, tá bom? Na Praia de Sirituba, ok? E nos rios Arapiranga, nos rios Guajarado Beja, o nível de alumínio e ferro, tá bom? Ficaram muito altos, logo após o evento do dia 17 do 2, ok? Então, isso aqui mostrou uma grande alteração. Mas poderia perguntar, mas isso não é uma coisa natural? Não, não bate. Além disso daqui, está acima do Conama 357, tá bom? Do Ibama, ou seja, esses níveis são elevados. Você tem um outro problema, porque a gente tem os níveis de background da região, e esses níveis não oscilam para esses valores tão altos. Então, nós temos aí uma questão, né? Que o rio Pará, tá bom? Também estava em vários pontos, em várias áreas, e alguns dos seus tributários também estavam afetados por níveis elevados, tá bom? De elementos tóxicos. Inclusive, para nossa surpresa, no rio Pará, encontramos também níveis elevados também de outros elementos tóxicos. Ok? Então, isso tudo foi caracterizado. Bom, a partir disso tudo aí, disso tudo, nós continuamos a caracterização, chegamos às seguintes conclusões, que é isso que está sendo apontado nesse segundo relatório. Tá bom? Os refluentes de cinza indicam que esta é também uma fonte de metas tóxicos, como arsênio, prata, cármio, cromo, chumbo, manganês, mercúrio, níquel, cobalto, urânio, entre outros. Tá bom? Ou seja, temos dois problemas. O lançamento desses refluentes sem tratamento no rio Pará é um risco. Isso é um risco que não dá para você monitorar só controlando o pH. Pelo amor de Deus, né? Você tem que fazer um controle muito mais amplo, tá? Então, a empresa disse que fez um lançamento controlado. Aqui não dá para você ter um lançamento controlado quando você tem níveis elevados de elementos tóxicos. Nos resquícios dos refluentes dentro do canal auxiliar, tá bom? Dentro do canal antigo e também nos canais de cinzas, mas no canal auxiliar tem um destaque, nós encontramos, sim, tá bom? Níveis de manganês ainda elevados. Deixando claro que quando nós coletamos amostra nesses canais auxiliares, já foram muitos dias após deles terem sido identificados ou notificados. Então, aqui a gente chama de resquícios porque não se garante que o efluente que está ali é o que efetivamente passou por ali. Então, nós encontramos, sim, resíduos de metastóxicos, mas não podemos afirmar que seria só isso, porque realmente não estávamos lá quando isso estava sendo operacionalizado. Temos também que o lançamento de resíduos de cinzas, tá bom? Também no Rio Pará, isso ocorreu, como através do canal auxiliar, você também teve lançamento de vários metais. Olha, os resultados efluentes da área onde ocorreu o tombamento do caminhão na PA-481 mostram que estava, sim, sendo transportado efluente de lama vermelha em caminhão. para onde, por quê, isso não é uma questão que nós temos a responder a vocês, tá bom? Talvez o Ministério Público depois possa detalhar melhor para vocês. Mas o que estava ali naquele caminhão que tombou na PA-481 e que na PA-481 ao lado você tem muitos igarapés, então isso, com certeza, era, sim, influente de lama vermelha pelas características químicas desse produto. Os dados do Rio Murocupi mostram que os níveis desses elementos estão acima de níveis aceitáveis, indicando que as águas desse rio não podem ser usadas para consumo pesca ou consumo humano. Ou seja, não tem como porque esse rio, na realidade, hoje nós temos que compreender qual foi o tamanho do impacto no rio e também compreender se realmente cessaram nossas medias fluentes. Os dados de alumínio e ferro dissolvido no Rio Pará, tá bom? nessa área toda, que é uma área gigantesca, tá bom? Mostram que após o evento 17 do 2, estava bem acima do Conama 357 barra 2005. Quando eu falo bem acima é porque oscilações elas podem ocorrer, o limite é 0,1. Então, nossos dados mostram que se você tem períodos sazonais, esses valores podem oscilar a 0,3, tá bom? Podem oscilar muitas vezes, eventualmente chegar até 0,5, mas chegar a níveis que chegaram de alguns PPMs, nós nunca tínhamos encontrado esse resultado nos dados do Rio Pará. Ok? Mas também encontramos níveis alterados de alguns elementos como arsênio, chumbo e cromo em alguns pontos que foram avaliados. Tudo fora do Conama 357. Bom, dados do Igarapé, do Rio Igarapé no ambiente ao redor da empresa, tá bom? mostram que os dados de automonitoramento apresentados pela empresa como comprovação do espelho controlado e sem risco através de canais irregulares por onde passavam efluentes não tratados são falhos insuficientes porque esses dados não mostram os níveis de metais tóxicos nem mostram outros características fisicoquímicas ou seja, não mostram que essas áreas apresentavam níveis de metais acima dos recomendados pela legislação brasileira. Diante disso, nós estamos apresentando novas recomendações como a continuidade da disponibilidade de água para as populações do Rio Murucupi, ok? E aqui acrescentamos que o Jardim Cabano faz parte da bacia do Rio Murucupi porque isso foi uma falha no nosso primeiro relatório. Achamos que devemos ampliar a disponibilização de água potável, tá bom? No mesmo período, até o final do período de chuvas, nas populações que residem em Barcairene e Abatetuba, as margens desses rios e Igarapés, ok? Como citado, esses dados, tá bom? Não foi, esses dados, não foi possível confirmar o terreno da água das águas em outras áreas ou regiões. Então, a gente está colocando aquilo até onde a gente pôde observar. As águas superficiais de consumo humano no entorno do empreendimento da Rio devem ser continuamente biomonitoradas através de sistemas... Recomendamos instalação imediata de sistemas telemétricos, que são sistemas automatizados que podem contribuir para esse melhor controle e também coletas em loco e criaram um sistema de alerta a populações que moram ao redor ou fazem uso desses rios. Então, isso é uma das recomendações. aqui a parceria que nós tivemos reconhecemos que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Barcarina e de Abaitetua estão empenhadíssimas para compreender tudo isso e foram realmente importantes. Os pesquisadores de Meio Ambiente deixando bem claro que nós temos uma... está no nosso relatório técnico um número muito grande de pesquisadores que estão envolvidos com essas análises. Não sou apenas eu, Marcelo, tá bom? como também temos muitos outros colaboradores. As bênçãos de apoio de cientistas do Brasil no exterior que, na realidade, mostraram... que, na realidade, vêm comprovando e a gente tem fornecido de forma transparente todos os dados técnicos necessários. A população de Barcarina que sempre está apontando e o que a população aponta tem sido verdade, tanto que os canais, um dos pontos para a descoberta dos novos canais irregulares foi denúncia da comunidade de lançamento sem tratamento durante a noite e a direção do IEC e a chefia da SAMAM pelo apoio até aqui dispensados. Gostaríamos também de fechar com um aviso, tá bom? Em relação ao relatório 002-2018, tá bom? Houve um equívoco na transferência de dados para uma das tabelas e nós estamos corrigindo isso através do nosso site, não é isso? Estamos corrigindo através do nosso site, mas esse equívoco é só dos dados da tabela, os dados que foram apresentados em gráficos, tá bom? E as conclusões que foram feitas são todas absolutamente mantidas, porque é os dados verdadeiros, ok? Então, houve só uma polêmica na hora de transferir dados para a tabela do relatório 002 que foi o relatório anterior, ok? Então, essas tabelas, essa tabela já foi atualizada e os dados estarão disponíveis. No mais, fico à disposição de vocês para qualquer outra pergunta. Obrigado. Outros rios que estão dentro do fluxo do rio Pará, isso também, ok? Então, atingiu o rio Moro Cupi, atingiu o rio Pará e, aparentemente, também atingiu, tá certo? Teve alterações em outros rios que são tributários, e rios Igarapés são tributários direto do rio Pará, como os Igarapés Curupere, Dendê, Rio Arienga, Rio Arapiranga, Rio Guajarado Beja, entre outros, ok? E aí, postura do carbone e metastóxicos que circulam na mão só na mão vermelha como no influente da poeira, né? Exato, das cinzas, isso. Isso aí que, aparentemente, aparentemente, uma coisa mais grave porque houve a constatação de que influentes de poeira, de refinaria que passaram pelos canais. Exatamente. Já está associado diretamente à DRS1 porque não houve uma comprovação oficial de algum ambiental dizendo que... Isso, isso. Eu só digo que os influentes da DRS1 exemplificam, tá bom, o problema, tá certo? Mas vale a pena ressaltar que no nosso relatório técnico também está claro que por onde passam os influentes da DRS1 em tubos de cimento, durante as nossas estadas na empresa, esses tubos de cimento estavam com fissuras. Fissuras em áreas onde não há contenção. Então, isso também está no nosso relatório, tá bom? Essas fissuras também não garante que o influente da DRS1 também não tenha ido para o ambiente ou se misturado a outros influentes de dentro da empresa. Ok? De qualquer forma, aqui o seu soma escuro é um nível muito alto no desenvolvimento de DRS1. Então, talvez a gente tenha que ter um ponto de cuidado porque... Sim. Sim. A informação é que a DRS1 apesar dessa informação... É, exatamente. Nós temos constatação que houve... A DRS1 passa por tubos de cimento antigos, tá bom? Que esses tubos apresentam fissuras. Ok? Isso é constatação em relação à DRS1, sim. Ok. Já é importante o fato de que, como o senhor falou de poeira, de... Ah, sim. Sim, sim. Os influentes que estão, por exemplo, na Samp 45, quando nós estivemos na empresa, passando por valas a céu aberto, esses influentes já tem, sim, uma certa contaminação. Então, não pode ser lançado no ambiente sem tratamento. Eu estou tentando pegar aqui alguma novidade em relação ao o que eu adoro. Isso. Aqui diz que não rumorou por... Aliás, não nos canais de espelho regulares, que foi importante fazer essa análise com os que foram desjubertos, níveis muito elevados de manganês. Quanto mais elevado, aproximadamente... Olha... O senhor já falou para o programa também, comparado. É, exatamente. É porque, assim, quando a gente fala o que passou pelos canais irregulares, tá bom, fica até difícil de você caracterizar qual a legislação que você vai enquadrá-los, tá bom, porque eles não são declarados como influentes tratados. A legislação brasileira, ela avalia aquele lançamento de afluentes tratados, ok? Após tratamento. Então, não... Esse nível é muito mais elevado do que está previsto no Conama 357, coloque aí pelo menos 10 vezes maior, tá bom? E supera, inclusive, o que está no Conama 430, que é de lançamento de afluentes. É, do Banganê no canal antigo, o canal auxiliar é chamado canal antigo, ok? Mas, como eu falei, isso são resquícios, a gente não coletou o afluente passando, tá bom? São resíduos que foram encontrados naquela área, ok? Ok? Pois é, mas se você for, se você tiver acesso, se você for ao processo, você vai ver que no relatório pelos técnicos e engenheiros do Ministério Público, tá bom? Quando você fala dos canais antigos, ali também misturava a afluente da DRS-1. Ok? Então, era tudo uma grande mistura. Afluente, exatamente. O que passava pela DRS-1, tá bom? Discordamos, porque foi essas evidências que mostraram, pelos canais antigos, não era somente afluente pluviais, ok? Porque você tinha uma rede de canais que chegava até ali. Inclusive, os afluentes de polpa possuem canais que caem diretamente dentro, possuem tubos que caem diretamente dentro desses canais. Mas como é que se chega a essa presença de metais tóxicos em todos os afluentes praticamente, da indesas, uma falta total de... Pois é, pois é. Nós temos uma questão que é bem polêmica e tem afluentes que talvez não eram para ser tóxicos, tá bom? Mas a gente não sabe exatamente a... Não era para ter tantos elementos tóxicos, mas, pelo que a gente percebe, e até uma coisa que se deixa no ar para próximas investigações, será que esses afluentes eram somente da Hidrolo Norte? Então, precisa ser avaliado melhor isso daí, porque na denúncia que houve dos afluentes de canais de cinza, cita-se lá que nesse canais de cinza teriam também afluentes da UBRAS. Ok? Então, será que a gente está discutindo afluentes só de uma empresa ou de um conglomerado de empresas? Qualquer forma, é o mesmo grupo. Tá certo? Qualquer forma, é o mesmo grupo. Então, realmente, como você fala assim, o problema todo é não dá para você ficar discutindo, tá certo, os riscos somente com dados de sonda multiparamétrica. Eles são importantes, são importantes, mas não são únicos. Ok? Então, você só dizer que o pH está normal, está tudo normal, isso não é verdadeiro. Ok? Você tem, uma das questões que a gente coloca como muito importante é a necessidade de fazer biomonitoramentos verdadeiros nessa região. Não é feito. Não, não é feito. Pelo menos nós temos desconhecimento que isso seja apresentado. Tá bom? Se for apresentado, aí eu passo a bola para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade que pode responder, porque existe essa questão. Está na legislação. Os funcionários de 8 de março também identificaram níveis altos. Isso, identificaram níveis altos. Até porque, nas declarações oficiais da empresa, tá bom? No dia 17 do 2, usaram o canal os canais irregulares. No dia, salvo engano, dia 19 do 2, usaram novamente os canais irregulares e depois usaram novamente esses canais irregulares em outro dia que eu não lembro agora. Tá bom? Acho que vocês podem checar isso junto ao Ministério Público com mais precisão. Ok? O chumbo aqui, chumbo, dá para ter uma noção de pontos mais altos? É, nós encontramos níveis de chumbo, porque assim, vamos discutir o nível de chumbo em dois aspectos, tá bom? o que é natural, o que é que pode ser natural nas águas da Amazônia, tá bom? E o que é, o que é que seria acima da legislação. Acima da legislação, nós encontramos um nível de chumbo de duas a cinco vezes maior do que é previsto na legislação, dependendo do ponto que foi avaliado, do material que foi avaliado. Ok? Agora, o nível de chumbo, quando você fala de águas naturais, tá bom? Esse nível não é realmente compatível. Tá ok? Então, você tem, sim, uma elevação do nível de chumbo na região, a partir do nível de background anterior que nós temos. Marcelo, o que é que o senhor listasse, onde foi encontrado o chumbo nessas áreas internas da empresa? Não, traços de chumbo você encontrou em todas as áreas, tá bom? os níveis mais elevados foram nos canais de cinza e nos efluentes da DRS1. Ok? Se isso responde... A Sara, que é da produção do programa de produção repórter, está perguntando, então, nesse segundo relatório apareceu mais um rio afetado? Isso, não, mais uns rios. Ok? Vários rios estariam afetados. Então, quantos nossos rios afetados? Nós estamos falando do fluxo aí, do próprio rio Pará, que atingiu, pelos nossos dados, atingiu as praias de Sirituba e Beja, que é onde nós temos dados. Se você for colocar, não podemos dizer que Conde e o Caripi que estão no caminho não tenham sido atingidos. Sendo bem claro, foi só onde nós temos amostras, correto? Mas pelo caminho você tem outras praias. Tem a de Tupanema também, ok? Então, você tem aí o rio Murocupi, foram feitas análises no rio Arapiranga, no rio Guajarado Beja, no rio Pará, tá certo? Então, vários rios da região e os igarapés Curupere e Dendê. Então, todas essas dredagens estão a presença de alteração. Inclusive, encontramos uma alteração no nível de alumínio também, tá certo? E alguns traços de elementos tóxicos também no igarapé do Tauá, afluente do igarapé do Tauá. Essas alterações, mesmo três semanas depois, o que elas indicam em relação às análises? Já era meio ambiente recuperado, a aula também contínua, o que elas indicam? É, pode indicar que os lançamentos eram muito mais do que foi declarado. Ok? Possivelmente, foram lançamentos muito maiores. a jornalista da Reuters está perguntando, pedindo para você resumir em poucas palavras o resultado desse novo relatório. Seria que ele comprova que havia metais pesados em refluentes que foram despejados no meio ambiente por canais irregulares? Também. houve o transbordamento por cima dos muros da empresa. Isso foi confirmado? Sim, o transbordamento por cima dos muros da empresa, nós vamos estar tentando divulgar isso também para vocês com mais detalhes, está bom? No complemento disso tudo aqui. Mas, eu posso afirmar que com certeza houve o transbordamento sim por cima dos muros da empresa. Porque quando nós chegamos lá, vamos pegar uma cena que ela é importante, está certo? depois da divulgação do relatório do Estevano Chagas, uma semana depois, nós voltamos ao mesmo local onde tinha o tubo clandestino identificado naquele momento. Então, nesse mesmo local, está certo? Nós encontramos, por exemplo, fissuras na tubulação onde estava, onde passa o refluente da DRS1. Ok? Então, se for encontrado, se é fato, está fotografado. Está ok? E aí, quando a gente vai compreender melhor porque os refluentes já haviam baixado, então você pode compreender melhor o que estava ocorrendo em todo aquele ambiente. Então, em todo aquele ambiente nós temos imagem que os refluentes estavam sim na área externa, não estavam na área mais interna da Samp 45. Isso está comprovado. O Eirik Evelhus, ele é um donato da Noruega, ele está perguntando o que o Instituto de Mano Chagas pensa sobre o cenário em que os relatórios da IDO chegarem a outras conclusões. É direito da empresa se contrapor. Ok? Mas não existe, até para a gente colocar, e isso talvez seja um pensamento próprio meu, acho que a gente tem que rever no Brasil a história do auto-monitoramento. O auto-monitoramento deveria ser de repente uma licitação pública para que você pudesse concorrer por várias empresas e realmente pudesse atestar as questões sem um controle direto de uma empresa. Então, é natural, ela pode colocar, mas ela tem que apresentar também relatórios mais precisos. até agora a empresa não apresentou relatórios mais precisos, sendo bem claro. Ela apresenta relatórios que contêm cinco a seis parâmetros feitos exclusivamente por sonda. Ou seja, ela não aprofunda no nível de metais pesados, metais tóxicos, isso realmente até me surpreende que um dos relatórios apresentados só com dados de sonda diga que o Garapé-Muru-Cupi está normal. Como normal? Se você não avaliou todos os parâmetros da legislação brasileira. O Fábio Castro do Estadão está perguntando foram encontrados os níveis acima da legislação de vários alimentos tóxicos no Rio Pará e seus tributários, certo? Que impacto dessas concentrações tem nos ecossistemas locais? Quanto tempo pode levar para o ambiente se recuperar? Caso cessem agora os lançamentos de influência não tratados? Pois bem, nós temos também nos nossos dados, nós temos indicativos que em coletas posteriores a esses dias que nós estamos apresentando, tá bom? Esses níveis já vêm diminuindo, ok? Então, a precisão disso, você teria que realmente fazer estudos mais profundos de modelagem matemática ambiental 3D, você teria que fazer estudos de ecotoxicidade, você teria que fazer uma série de outros estudos complementares, deixando claro que nós priorizamos a resposta rápida, o que tem na água, ok? Nós não aprofundamos, tá certo? Nesse momento, porque nós queremos dar essa resposta rápida à sociedade, nós não aprofundamos sobre os níveis que estão em sedimentos ou efeitos sobre os ecossistemas aquáticos, ok? A Lívia Campello do site Brasil de Fargo tem duas perguntas aqui dela. A contaminação do rio Pará por metais tóxicos se deve ao episódio do dia 17 de fevereiro ou isso pode ter sido causado pelo despejo de influentes ao longo de anos? Podemos afirmar que a contaminação dos rios e garapés são provenientes de influentes da índole, visto que existem outras indústrias instaladas no município? Exato, uma boa pergunta, tá bom? Nós temos estudos de anos, por exemplo, no Rio Pará, tá certo? Então, um dos rios mais estudados que nós temos na região, tá? Nós não chegamos aos níveis que chegamos agora após o dia 17 do 2, ok? Nunca chegamos, tá bom? Então, o que é que nós podemos afirmar? Afirmar que houveram, sim, alterações no Rio Pará fortes, tá bom? Após esse evento que ocorreu no dia 17 do 2, tá? Isso é um fato. E como o Rio Pará ele tem o regime de marés, então tudo que cai no Rio Pará e você tem um fluxo de marés fazendo o ioiô em toda aquela região, então é natural que tudo isso tenha parado também nos rios que são os principais tributários daquela região. Então, não sei se eu respondi a pergunta toda dela. Exato. Barcarina e Abaitetuba, isso. Quatro praias, porque envolve duas praias extremas. Você pelo... Não, cinco praias. Se você colocar até chegar em Sirituba, você tem praia de Tupanema e praia do Caripi. Ok? Tá? Se você chegar até rapidinho, se você chegar até o Beja, você tem antes a praia do Conde. Então, você está falando de cinco praias. Chegam ao redor dessas cinco praias, sim. Ok. Se nós fôssemos falar hoje dessa área de abrangência onde foram detectados impactos, você tem Rio Arenga, Rio Arapiranga, Rio Guajarado Beja, tá bom? O Rio Pará em si, os Igarapés, Curupere e Dendê, seis, tá bom? Mais o Rio Burcupi, sete. Tem mais um aqui, um tributário do Tauá. Ah, sim, desculpa. Tem o Igarapé, que é um tributário do Rio Tauá. Ok, sim. Desculpa, porque é tanto dados dessa vez que a gente tem que olhar pra todos os lados. É, o despejo no Rio Pará já foi declarado pela empresa que ocorreu esse ano e que ocorreu no ano passado, tá bom? Por enquanto, a declaração que foram lançamentos pontuais, tá certo? Mas isso realmente, nós não temos como buscar esse passado, tá certo? Então, isso daí tem que ser, apesar de nós termos dados de monitoramento, que nós estamos reanalisando, tá bom? Pra ver se lá no passado já não teriam essas alterações. É, vale ressaltar que nossos dados de monitoramento mostram, tá bom? Que logo após o dia 17 do 2, tá bom? Ou no mês de fevereiro, vamos colocar dessa forma, no mês de março, o mesmo aquele parâmetro que é usado como discurso pra dizer que era um parâmetro de qualidade da água que era o pH, nós temos alteração, aumento do pH no Rio Pará, tá bom? Nos meses de fevereiro e março, tá bom? Nossos dados de outros monitoramentos já mostram isso, dados coletados pelo Instituto Evandro Chagas. Ou seja, quando você fala aumento do pH de pelo menos uma casa, já é algo bem polêmico, porque é mil vezes maior do que o normal. Tudo bem? Doutor, a população denunciou tanto ao Ministério Público como aos peixes numa região lá de Bahia e Cuba. Eu gostaria de saber se com esses dados a gente pode com metade de dados dos rios, pode haver essa montandade de peixes, né? E, por exemplo, problemas para a saúde humana. Também já fizeram essa denúncia de você, de problemas respiratórios. Ok. Nós vamos ter uma oportunidade sobre essa questão dos efeitos sobre a saúde humana. Nós temos um colega aqui que é médico, ele vai poder atender e responder melhor para vocês. Quanto à questão do peixe, nós tivemos apenas uma denúncia de peixes mortos. Até agora. Você está falando de Abaitetuba, é uma novidade, tá bom? A denúncia que nós tivemos foi na praia de Sirituba, mas, lamentavelmente, ao chegar lá, eram apenas uma ou duas unidades de peixe e em estado avançado de putrefação. Então, não dá para você fazer qualquer relação com isso. Tudo bem? Então, não podemos fazer essa relação nesse momento. Com relação a que se dá, a água de contaminação, e que habilita essas praias para o uso? Olha, quando você fala de uso das praias, como eu estou fazendo a recomendação, tem que se fazer imediatamente uma avaliação da qualidade das águas das praias, tá bom? e tem que fazer um biomonitoramento imediato. Isso não pode ficar para depois, porque isso é que vai dar segurança à população. Então, nós estamos falando de recortes no tempo, ok? Não significa que hoje, de repente, isso tudo já não possa ter atingido a sua normalidade, ok? Então, a gente vai ter que continuar avaliando, continuar monitorando, tá certo? Então, a gente vai ter que ter um controle muito melhor de tudo isso, tá bom? Só que, a grande polêmica é que não adianta ficar monitorando sem discutir o todo. Você tem que monitorar, sim, níveis de metástóxicos em toda a região. Então, você tem, não é normal você ter níveis de chumbo acima da legislação em vários pontos. No Murucupi, em vários pontos no Rio Pará, ok? Isso não é normal. Então, por exemplo, não é normal você ter níveis de arsênio muito maior que na legislação em vários pontos, duas a três vezes mais do que prevê o Conama 357. Eu estudei arsênio por cinco anos numa região, tá bom? E o nível de arsênio nas águas naturais não passava de 4 ppb, não passava de 2 ppb e hoje você está falando de níveis que chegam a 20, chegam a 15, 18, tá bom? São bem acima do que realmente a gente está discutindo, tá bom? Então, e eu estudei arsênio numa área que também é natural do estuário da Amazônia. Então, para você ver que isso precisa, sim, de melhor acompanhamento. Os dados aqui indicam que houve um grande problema, ok? Você tem, sim, um grande problema. Você tem fatos que coadunam que esse problema pode ter uma origem, ok? E isso cabe, cabe justamente agora às interpretações jurídicas, né, desses fatos. Nós atestamos através de assinaturas químicas. Acho que nunca se fez tanto detalhamento, tá bom, dos dados químicos, tanto dos efluentes quanto nos rios, como se fez agora, tá bom? Ou até já se fez, mas se tinha pouco conhecimento. Porque o Instituto faz muitos desses monitoramentos há algum tempo, ok? E agora aprofunda com as suas tecnologias essas análises. Gente, a última pergunta, para fechar esse bloco, pergunta com o Marcelo, depois ele vai poder gravar com vocês, para depois a gente já ouvir o doutor Antônio Marcos. A Marta da Rocha está perguntando se é possível afirmar que os outros rios também foram, enfim, impactados pela atividade da empresa. Nós temos evidências no tempo, tá bom? E evidências de denúncias, tá ok? Mas afirmar, e evidências também a partir dos backgrounds da região que houve uma grande alteração, tá bom? Agora, e essa alteração, tá certo, ocorre justamente na região do Rio Pará, próximo às margens onde está a Barca Arena e a Bahia Tetuba, que é onde também tem o lançamento da empresa. Como nós não sabemos, aí vamos deixar claro, nós não sabemos o volume que foi lançado. Nós temos uma declaração de lançamento por até seis horas contínuas. Que volume foi esse? Que efluente exatamente foi esse que foi lançado? Então, nós não sabemos, mas temos evidências que o nível de pH começa a alterar fortemente nos meses de fevereiro e março ao redor da empresa. Então, quer dizer, existem muitos indícios que mostram para esse caminho, mas não isenta que possam ter alterações também oriundas de outras empresas, não sei. Isso aí com o tempo é que vai poder se dizer. Ok? Obrigado. Depois que o doutor Antônio Marcos falar, o Marcelo vai poder gravar com vocês. Se vocês quiserem voltar a perguntas, agora a gente vai ouvir o doutor Antônio Marcos Mota. Ele é médico, ele é doutor também, estudou o doutorado dele sobre mercúrio, não é? Mercúrio, a repercussão do mercúrio na saúde humana. Isso. Boa tarde, gente. Bom, em relação ao relatório, nós também precisamos nos apropriar desses resultados, visto que esse relatório em função da urgência foi trazido aqui para os senhores para haver essa publicidade. Então, nesse sentido, a gente também precisa conhecer e avaliar melhor esse relatório. O que a gente poderia já adiantar para vocês é o seguinte, nós estamos diante de uma exposição ambiental, onde alguns produtos químicos que são comprovadamente tóxicos à saúde humana foram disponibilizados ao ambiente e esse ambiente tem os seus recursos próprios no sentido de diluir, abreviar, diminuir toxicidade. No entanto, o que parece nesse evento é que eu disponibilizei ao ambiente uma quantidade bem expressiva e parece que é isso que o relatório nos informa. Então, o que a gente precisa entender é o quanto isso efetivamente chegou às populações mais próximas desses locais onde foram disponibilizados esses materiais, essas substâncias. E, por outro lado, nós avaliarmos se isso foi absorvido por essa população e tentar entender esse comportamento dessas substâncias no organismo. Veja bem, essas substâncias possuem uma rota dentro do ambiente. O organismo é a mesma coisa. Acredito até que vocês estejam curiosos o que isso poderia causar à saúde humana. Depende da dose apresentada para o organismo e depende do tempo disponibilizado dessa substância. Então, nós temos experiências, por exemplo, com mercúrio na Amazônia, na Amazônia como um todo, estado do Acre mais recentemente, e que nos mostra o seguinte, nós temos níveis relativamente baixos ou moderados do metal, o problema é a convivência de longa data com esses níveis baixos e moderados do metal e que isso produziria uma sintomatologia subclínica, uma alteração no organismo. O outro fato é em relação à exposição em grandes quantidades. substâncias. Então, nós precisamos caracterizar bem isso porque a população tendo acesso em grandes quantidades dessas substâncias poderá sim ter efeitos nocivos ao organismo desse indivíduo. Doutor Tônio, qual é desses elementos que o Marcelo citou e que ultrapassam a legislação? Quais são os mais perigosos da saúde humana? Todos. A gente não poderia estabelecer quem seria o pior de todos. Agora, também é meio... A gente tem que tomar cuidado do ponto de vista de caracterização porque nós poderíamos estar influenciando até então o comportamento dessa população que nós estamos defendendo que precisa ser avaliada e fazer um monitoramento da saúde das populações mais identificadas como as mais expostas. Eu poderia ter comprometimento pulmonar, principalmente comprometimento neurológico, desde os comprometimentos mais sutis, como comprometimento de aprendizado, como comprometimento de desenvolvimento neuropsicomotor, que são coisas bem finas, bem lábeis, bem sensíveis para serem observadas. Até então, coisas mais grotescas como uma crise convulsiva. Em relação ao tempo que eu coloquei, é o tempo que esta população ficou exposta. Eu joguei uma quantidade, vamos imaginar, um caldo, um conjunto de substâncias químicas no ambiente onde esse ambiente eu tenho a biota, que são os peixes, que são todos os alimentos provenientes dessa biota, no caso, e a água que também é utilizada por essa população. Então, eu posso ter, principalmente através do sistema digestivo, a absorção desses elementos. Mas a absorção não é igual. Para cada elemento desse, difere a absorção. E mais uma coisa importante, no momento que eu avalio, eu não posso considerar todo mundo igual. eu avalio principalmente faixas que estabelecem riscos. Por exemplo, as crianças e os adolescentes são fundamentais nesse estudo. Doutor, a dificuldade que a água saudável vai continuar no tempo. No momento que eu fiquei, eu não estava inclusive em Belém, e no momento eu me comuniquei com o doutor Marcelo através do do telefone e falei assim, minha opinião, não sei o que está acontecendo, mas minha opinião é que imediatamente seja fornecido água potável para essa população. Se existe uma possibilidade de contaminação desta água, imediatamente eu acho que deveria se deveria conversar com o Ministério Público no sentido de fazer com que essa população recebesse água potável e que não dependesse daquele local para o seu uso diário. Enfim, então nós estamos diante de uma exposição ambiental, essa exposição ambiental evidentemente que tem as suas rotas próprias e que elas podem e podem e chegam até o organismo e que essa absorção no organismo é diferenciada. Podemos ter comprometimento neurológico, podemos ter comprometimento do sistema hematopoético, tipo problemas relacionados com a produção de leucócido, a imunidade, podemos ter problemas relacionados também com anemia, o aparecimento, o surgimento além do esperado na anemia, de anemia nessa população. Então nós temos que estar atentos ao sistema hematopoético, ao sistema digestivo e que precisa ser investigado com calma. com esse evento não. Um câncer não aparece em dois dias por conta de uma exposição elevada a um metal, a uma substância que foi disponibilizada no ambiente. Lembrando sempre que no ambiente ele passa por todo o sistema que compõe esse ambiente, inclusive de proteção, até chegar ao organismo humano. E chegando agora, evidentemente que as exposições, como eu falei, contínua, mesmo que não sejam tão elevadas, mas contínuas, elas podem levar, sim, até um processo oncológico. Mas esses eventos, que são eventos muito agudos, eles tendem a apresentar sintomatologia mais aguda. Por exemplo, sintomatologia dermatológica, problemas de pele, quem se utilizou, quem precisou utilizar daquela água no momento de maior concentração, no momento de maior concentração desse conjunto, desses metais. Então, há três anos atrás, a gente poste o cabelo de alguns moradores dessas comunidades, o que se pode acarretar a ação de uma quantidade elevada? Pois é, me preocupa muito, acho que a gente precisa também, acho que todo estudo é importante, é válido, nós carecemos muito, nós temos muita carência de estudos na região, mas, assim, o importante é nós estabelecermos, por exemplo, o melhor tipo de bioindicador para que nós possamos expressar se alguém está contaminado ou exposto. Contaminado é uma coisa, exposto é outra. Então, assim, muitas das vezes a gente tem que procurar um melhor bioindicador para poder realmente ter aquela resposta que nós estamos precisando. O sangue é uma boa, é um bom bioindicador no sentido de expressar uma porta de entrada. Evidentemente que o cabelo ele nos dá uma condição também interessante de exposição. Agora, não basta eu ter somente níveis elevados, eu preciso ir associar com a clínica. Nunca, jamais, um número de toxicologia pode substituir a clínica e afirmar que esse indivíduo está doente ou não. eu posso ter níveis elevados e esse o chumbo pode entrar no meu organismo e eu ter uma eficiente forma de eliminação e eu ainda não apresentar nenhuma alteração em nenhum sistema. doutor, os quais 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 o chumbo e o chumbo e o chumbo e o chumbo? Perdão, eu pediria que você repetisse. O relatório mostrou altos níveis de chumbo. A pessoa vai consumindo água do chumbo e manganês por anos que pode causar essa pessoa? Pois é, então desde um processo hematológico, ou seja, alteração no sangue, que seria exatamente em relação à anemia. A anemia denuncia rapidamente que o chumbo está alterando na formação, na origem do chamado sistema hematopoético. É na formação. Vamos chegar lá. Então, em relação ao chumbo, nós temos exatamente isso. O chumbo em si em altas concentrações ele pode dar alterações neurológicas que é muito bem descritas hoje. E também comprometimento principalmente do sistema esquelético. O manganês, por incrível que pareça, ele está muito relacionado ao sistema nervoso central e ele está associado com crise convulsiva, com Parkinson, por exemplo. mas até chegar a esse processo eu tenho um tempo de exposição. O que nós estamos vendo agora para este evento do dia 17 é um evento agudo, muito abrupto, uma quantidade imensa de substâncias foram disponibilizadas ao ambiente e isso chegou provavelmente à população. não tenha dúvida em qualquer forma de exposição continuada evidentemente que você vai até chegar ao ponto final que é o desfecho final do processo de saúde e doença que é o óbito. que é o